Olá família Fogo Prateado, estamos aqui no terreiro, vamos iniciar mais uma sessão, graças a Deus, graças a os pretos velhos, vamos hoje cantar para os pretos velhos, para os nossos maravilhosos vovós e vovôs. Tá tudo bem? Acabou o assunto. Eu tô deixando. Tô deixando você. Acabou o assunto. Você tá nervosa. Fala aí, quanto tempo a gente tem aqui? A casa vai fazer oito anos, dia 7 de maio. Olha, foi muito sacrificante, nós começamos. A maioria dos médios estão aqui desde que começou, graças a Deus. Estamos indo na fé de Oxalá. É uma casa simples, mas com muito a cheia. Isso eu não tenho dúvida, né? E quem entra e não sai, então tá bom, né? Não é tão ruim assim. Nem a mãe de santa é tão louca, né? Ah, ela é louca! Ela é louca! Mas é minha mãe. Vira que não acha a mãe louca. É, mãe, mãe de sangue mesmo, né? Aí a gente dá três tapas na cara e a gente é grossa. A mãe ainda vai presa, batendo uma criança. Criança. Criança de quantos anos? Eu tenho 19. Ah, ainda na perna! Eu tenho 19. Então, a gente tá aqui hoje pra fazer o quê? Uma gira de preto velho. E quando que começou? Começou com que gira? Quando eu comecei, foi festa de Oxóssi. Porque eu fiz uma promessa e Oxóssi me ajudou a comprar esta casa. E eu falei que toda vez que eu começar, que a primeira gira seria a festa de Oxóssi. E sempre que eu começasse qualquer gira, iria iniciar com Oxóssi. E assim é até hoje. Vai fazer oito anos. Já tem bastante tempo. Tem bastante tempo, né? E o terreiro é onde? Em Eden. E onde é Eden, gente? No Jardim do Éden. Olha, no Paraíso. É, é São João de Miriti, Rio de Janeiro. Mas é mais perto de Nilópolis do que de São João. Porque a rua do terreiro, a rua Ceci, é paralela à Via Light. Então, no Face, cantinho de Aruanda, Fé e Esperança. Café, que é o nome do nosso terreiro. É, lá no Face, tem todas as informações de como chegar aqui. Tomando um beijo para o povo. Depois a gente grava mais vlogs. É, porque agora nós vamos começar a sessão. Beijo. Muito axé para todos. Vem cá, Mariana. Essa aqui é a minha mirim. Lexu, não, mas é a minha mirim. Tchau, gente. Tchau. Agora eu vou virar para mim, né, gente? Olá, meus amores. Como vocês estão? Está tudo bem? Beijos. Até semana que vem. Tchau. Prontinho. Olá, família Fogo Trateado. Cadê o povo? Cadê o povo? Meu povo e minha pova. Hoje estamos aqui no terreiro. Vou mostrar um pouquinho aqui do terreiro. Aqui, ó. É o nosso altar. É uma coisa muito simples, né? Mas é com muita energia. Tá? Ah, essa aqui é a Cristina, que nunca fica pronta na hora. Ela, 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 ela. Oi, gente. Linda do meu coração. Estamos aí, hein? Toda semana gravando cartinhas. Aqui, a nossa querida mascote Gertrudes. Olha que linda, minha fofa, minha Gertrudes. Bem bonita. Ó, estou mostrando um pouco da minha casa, né? Aqui, o altar do Oxóssi. Vou andando. Aqui, nosso altar de prosperidade. Tá? Nosso altar de frente. Este aqui é uma coisa muito particular minha. Ah, que eu não sei se está dando para vocês verem o nosso altar das minhas amigas bruxas encantadas. Né? Aqui, a casa do meu velho, a Totô, a Casa das Almas. A Totô, embaixo tem aqui a Casa das Almas, que eu espero que vocês estejam vendo. Aqui, a minha tronqueira. A minha tronqueira. A tronqueira. Tá? Aqui, a Casa de Exu. Cadê? Aqui atrás de mim fica a Casa de Exu. Olha, a nossa mascote viva. Olha, fala, filha. Olha. Olha que eu ganhei agora. Olha, que linda a pulseira. Arrasou. Amei. Olha lá, Mimi. O vídeo. Dá oi para as pessoas. Dá oi. Cadê? Fala oi. Aqui, ó. A nossa árvore de prosperidade. O Acocô. Nossas plantinhas. E aí, ó. Diz oi. Oi, finalmente eu estou pronta. Aff, é sempre assim. Ah, Mariana. Essa é a nossa mascotezinha. Macumbeira é mirim. Oi. Nossa visitante que já chegou. Então é isso aí. Nosso altar. Aqui é uma casa simples, mas com muito axé. Muito axé. Dois mil anos depois. Vai. Beautiful. Pode clarear se quiser. Não. Ai, está aparecendo os rebocos da parede. Essa posição não está favorecendo. Arrasou. It κάmit.